O nosso quadro fala, doutor, de hoje, entrando na última semana do período do processo eleitoral para o primeiro turno nas eleições de 2024. Estou recebendo aqui o Alexandre Oliveira, especialista em direito eleitoral, direito administrativo. Alexandre, bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Lucas. Ó, são várias dúvidas em relação ao processo eleitoral, né? Muitas pessoas falam assim, até que dia vai o programa eleitoral? Até que dia pode pedir voto? Eu posso ou não posso votar com adesivo no meu carro? Eu posso usar a bandeira do candidato ou não? Então nós vamos esclarecer todas essas dúvidas aqui. Horário eleitoral, encerra quanto? Horário eleitoral, Lucas, primeiro... Bruno, perdão. Bruno Calegari. É, Bruno. Horário eleitoral vai até quinta-feira, dia 3, é o último dia de horário eleitoral. Aí, em cidades que tem segundo turno, no caso, no estado de Mato Grosso do Sul, somente Campo Grande, ele retorna no dia 11 e vai até o dia 25. Então nós, na próxima quinta-feira, amanhã, né? Quinta-feira é amanhã, se não me engano. Já. Acaba já o horário eleitoral gratuito na TV. Certo. As pessoas que, por exemplo, estão, tem o adesivo no carro. Muita gente pergunta, olha, eu posso, eu preciso ir no sábado retirar o adesivo do meu candidato, da minha candidata que está no meu carro? Eu posso ir lá na escola, na sessão de votação, com o meu carro, estacionar próximo ali, fazer, votar e sair tranquilamente? Ou é preciso retirar esses adesivos? Não, é uma dúvida muito comum dos eleitores, principalmente. No dia da eleição, você pode votar com a bandeira, com o bóton, com o adesivo do seu candidato, porque a legislação prevê a manifestação silenciosa do eleitor no dia. O que não pode é a pessoa estar adesivada, estar com bandeira e parando outras pessoas para poder pedir voto para o seu candidato. Aí é caracterizado o crime de boca de urna, a pessoa provavelmente será detida, ficará detida até o final das eleições, até as 16 horas aqui no Mato Grosso do Sul e depois vai sair, mas vai responder a um processo na justiça. Com relação aos carros, existe um limite próximo das escolas que a própria justiça eleitoral interdita. Então, dentro, fora desse limite, pode estacionar carro adesivado, não tem problema nenhum. Então, não precisa retirar os adesivos dos carros. Lembrando que no dia da eleição, essa manifestação do eleitor em favor do seu candidato, ela tem que ser silenciosa. Ele não pode estar em grupo, não pode estar pedindo voto, falando o nome do candidato. Mas com bandeira, com boto, com broche, com adesivo, qualquer coisa, ele pode votar aí na sessão sem problema algum. Sobre essa questão de aglomeração. Então, a pessoa, ela pode ir lá, vota e vai pra casa. Não pode ficar ali dentro da escola, onde estão as urnas dispostas ali. Não pode ficar ali conversando com as pessoas, batendo papo. Isso pode caracterizar uma boca de urna. Boca de urna. Não só os eleitores, como também os candidatos. Tem que votar e ir pra casa, ficar aguardando o resultado oficial das eleições após as 16 horas. Se ficar dentro da escola ou fora da escola mesmo, do seu local de votação, ao redor, parando as pessoas, conversando, pedindo voto, muito provavelmente vai ser denunciado por algum adversário, por algum eleitor ali que vota no candidato diferente e será detido, como eu disse, até o final das eleições. Os candidatos podem, nesse período, até domingo, serem detidos também ou não está vedado? Não, o candidato já tem um período, já, que ele, a não ser que seja em crime flagrante delito, né? No caso, o crime de boca de urna é um crime de flagrante delito. Então, o candidato pode ser preso no dia da eleição. O eleitor também não pode ser preso agora, a não ser que seja crime flagrante delito, inafiançável. Se tiver um mandado de prisão em aberto, ele não será preso até domingo, passa um pouco da data de domingo. Por quê? Porque o que vale é o princípio da soberania popular, o princípio do voto, para que ele possa exercer o direito de voto dele. Então, passando, nem o eleitor, nesse período, nem eleitor e nem candidato pode ser preso. Passando as eleições, aí volta a não ser em flagrante delito. Lembrando que o crime de boca de urna é um crime em flagrante delito. Certo. Em relação ao horário de votação, muitas pessoas ainda têm o hábito, achando que é das 8 às 5 horas da tarde. Mas, na verdade, não. Das 7 da manhã às 16 horas. Tem que ficar muito atento a isso. Tem que ficar muito atento a isso. Já são duas eleições que o TSE unificou o horário de eleição no Brasil. Antes era das 8 às 17, como você muito bem disse. E aí acabava confundindo alguns eleitores, porque o TSF, ele é nacional. Ele faz uma propaganda, se vocês verem, e muito provavelmente no sábado, o presidente do TSE, a presidente do TSE, ela vai fazer uma entrevista, um programa em caráter nacional, avisando e vai informar. Então, é das 8 horas da manhã, horário de Brasília, até as 17 horas, horário de Brasília. Como nós estamos no fuso horário de uma hora anterior ao de Brasília, então, para nós, vai ser das 7 da manhã até as 16 horas. No Acre, vai ser das 6 da manhã até as 15 horas no Acre. Que são duas horas de diferença. Que são duas horas de diferença. Que são duas horas de diferença. Então, segue o padrão estabelecido pelo horário de Brasília. Pelo horário de Brasília. Pelo horário de Brasília. Então, olha, que você possa aí ficar atento às regras, né? O candidato, ele pode pedir voto até no sábado? O candidato pode pedir voto até no sábado. Ele pode ter carreatas, passeatas, até no sábado. Não pode ter carro de som, né? A não ser que sejam carreatas e passeatas. Reuniões até na quinta-feira. Comícios até na quinta-feira, dia 3. A partir de sexta e sábado, ele pode pedir voto, soltar panfleto até às 10 da noite de sábado. Somente não pode mais fazer reuniões. Certo. Então, tá bom. Alexandre Oliveira, obrigado pela sua presença aqui, tá? Obrigado. E desculpa o equívoco pelo teu nome. Rapaz, eu vou falar pra você, o que tem de jeito que se chama de Lucas, não tá escrito. Eu acho que meu nome era pra ser Lucas. Só pode ser. E meu pai errou na hora de registrar. Na hora de registrar, obrigado. Desculpa, Bruno. Obrigado, imagina, que é isso. Nosso quadro volta na semana que vem.